Somos vamos, 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 vamos Vamos vamos, vamos Vida, curar em minha tocida do leão Na ilha do retino vai ser meu caldeirão A maior do sol é de poder de nossa dor Quero ver você dançar esse erro que eu quero ver Opa! Ei! Lá 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 lá, vem para ir a minha subgrá Lá 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 lá, e você vai se amarrar Lá 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 lá, vai lá Opa, 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 oh E o alto indústrio recibe eterno amor E a parê, e a parê não fugirou E abatê, e abatê não o futebol E abatê, e abatê não o futebol O meu, 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 meu Sobre, sobre O meu, 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 meu Sobre, sobre Ele só ganha wer… Seu nome patterns eu sou o ouvinte jor-meu Lula! Eh, cadê é? Lula! O material! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Fica aí na ilha, lamento, vai se fuder A jovem do esporte vai mostrar quem tem poder E fica aí de novo, aí tu passa mal A jovem corporada é o terror da capital A jovem corporada é o terror da capital A jovem corporada é o terror da capital A jovem corporada é o terror da capital